Abre minha visão Para o amor não existe fronteiras Tenha presa quando quer Não tem hora de chegar Não vai embora Chamou minha atenção na força do amor Que é livre pra voar, durar para sempre Quer voar, navegar outros mares Dá um tempo sem se ver, mas não se separa A saudade vem, quando vem não tem volta Mesmo quando quis morrer De ciúmes de você Você me fez falta Sei, não é questão de aceitar Se não sou mais um a negar Se a gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei que o amor nos dá asas Mas volta pra casa Abre minha visão na força do amor Tocando o pé no chão Não tem hora de chegar Não tem hora de chegar Não vai embora Sei, não é questão de aceitar Sei, não é questão de aceitar Sei, não sou mais um a negar Se a gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei que o amor nos dá asas Mas volta pra casa Sei, não é questão de aceitar Sei, não sou mais um a negar Se a gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei que o amor nos dá asas Mas volta pra casa Mas volta pra casa Se a vida cansou de ensinar Félix-se Entenda